Bom dia, pessoal. Bom dia, Jundiaí. Bom dia, amigos de Chico Xavier do mundo inteiro, que estão aqui conosco também via internet. Vocês sabem que Kardec perguntou aos espíritos superiores se eles influenciam na nossa vida. E a resposta foi que muito mais do que podeis imaginar. E há 15 dias atrás estávamos preparando a palestra de hoje e caiu-nos ao colo uma entrevista do próprio Chico Xavier, de 1972, que nós lá no Portal Saber e Espiritismo de Belo Horizonte até já tínhamos publicado como podcast, o podcast de números 110 do Portal Saber. E, por incrível que pareça, ele responde as questões relativas ao mundo novo, à regeneração planetária. Então, nós trouxemos para vocês todos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais de ouvi-lo do que a mim. Então, ao invés de eu ser um papagaio de Chico Xavier, vamos trazer aqui ao palco Chico Xavier com a palavra. Em nome da nossa equipe terrena, proponho conversarmos sobre algumas pessoas, que nos parecem fundamentais nesta hora de transição. Vou levantar a primeira questão. Você acha que na efervescência do mundo atual, podemos divisar o homem que deve estar surgindo na Terra para a construção do mundo novo? Os Espíritos, amigos, nos afirmam que nós estamos ante a luz do futuro quase que na presença desse mesmo futuro que nós consideramos como sendo o nosso grande morreiro humano. Mas a figura autêntica do homem novo, dentro da nebulosa que se espraia à frente dessa luz, nos domínios psicológicos, nos domínios psicológicos de nossas concepções, ainda não se delineia com tanta segurança como seria de desejar. Por isso mesmo, nós estamos à frente de experiências inúmeras nos diversos campos do progresso humano, observando, estudando, pesquisando, experimentando a vida nova, como se fôssemos sacudidos pela notícia de que o homem novo está entre nós, em sua paz embrionária, sem que nós possamos ainda defini-lo em toda a sua... Estrutura Me parece que o Renato... Renato, você me falou há pouco do problema dos mutantes, não é? Seria interessante trocarmos ideia com o Chico sobre isso? É, é uma teoria sobre esses mutantes, essas pessoas que estão em um superdesenvolvimento na face da Terra. Eu gostaria de ouvir a palavra do Chico sobre esse desenvolvimento considerado anormal ou supranormal até da inteligência. Não estou muito bem informado com respeito aos mutantes, mas eu gostaria de saber se os mutantes guardam alguma conexão com os ricos, por exemplo, ou com outras modalidades de experiência psicológica no campo da humanidade, a experiência, experiências ouças, a que muitos os classificam nos seus artistas. Não, acredito que há uma característica que os une apenas pelo inusitado, pelo aparecimento atual da coisa, mas esses mutantes estão sendo até considerados como pessoas provindas de outros planetas. Isso é uma interpretação, vamos dizer, leiga do assunto. E um tanto audaciosa. E um tanto audaciosa. Mas é uma teoria que existe e que já faz eco assim em grande parte da Europa, foi publicada em vários livros, eles aceitam como havendo uma característica de anomalia no desenvolvimento, a normalidade até do super-desenvolvimento cerebral, pessoas que estariam se preparando para uma nova era, um novo século, setor 5. Diz-nos o nosso Emmanuel, que está presente, que podemos considerá-los como se fossem balizas à frente de marcha enorme de criaturas. As balizas serão, ou as balizas serão sempre consideradas como seres extravagantemente apresentadas com os seus movimentos, com as suas piruetas harmoniosas, vamos dizer assim. É possível que este grande grupo de criaturas esteja chamando a atenção das massas humanas para uma vida nova, sem serem por si mesmos, criaturas super inteligentes ou extremamente diversas da média de inteligência humana. Serão criaturas animadas por um desejo enorme de inovação, sem saberem às vezes expor o que elas próprias pensam e o que aquelas próprias desejam quando examinamos os pontos de vista em que se exprimem com as realidades essenciais que presidem a nossa vida na Terra. O crescimento da população terrena, que hoje assusta tanta gente, pode constituir um desastre ou será controlada pelas leis naturais sob a supervisão dos Espíritos superiores? Nosso amigo espiritual considera que este assunto está crescendo em sua importância e em sua extensão em todas as vanguardas do pensamento humano. Todas as grandes metrópoles hoje se interessam vivamente pelo problema chamado demográfico. Isto é uma fatalidade. A não ser que tenhamos guerras próximas de efeitos muito desastrosos por conta do próprio homem, mas não à conta das leis de Deus, o problema demográfico deve ser estudado em todas as suas nuances, porque é conhecida a assertiva de que de 33 em 33 anos, o número de habitantes da Terra se duplica, de modo que o problema do povoamento do solo, do aproveitamento das energias e facilidades do planeta precisa ser considerado, pesquisado de todas as maneiras a benefício das criaturas humanas no porvir. Isso não deve assustar ninguém, porque se o homem, agindo pacificamente nos próximos 100 anos, se o homem aproveitar das energias que estão ainda ignoradas por ele nos oceanos, a Terra comportará razoavelmente um número de 40 bilhões de habitantes, enquanto muita gente acredita que esse número não deva receber de 10 bilhões. Mas, na marcha em que vamos com estes assuntos, já o problema preocupa a todas as mentes que se ocupam de administração e de direção dos movimentos humanos. Mas, nós com isso somos chamados aos problemas de ordem moral que são consequentes à população mais intensa do planeta. Não vamos dizer superpopulação, porque o problema da habitação do globo está sempre presidido por inteligências de ordem superior. Mas, a inteligência divina se conjuga com a inteligência humana. O homem não pode ser dispensado da solução de todas as questões que se relacionam com o seu hábito. Por isso mesmo, os assuntos que se relacionam com o problema demográfico são assuntos humanos atualíssimos e que merecem a máxima consideração de todos os estudiosos. O seguinte, com esse aumento de população e com a evolução industrial, está acontecendo um outro problema também, que é um problema ecológico, um problema que está gustando muito, principalmente, as nações mais desenvolvidas. São questões pertinentes à poluição de ambiente, de ar, de água, etc. E está criando, aos meus olhos de publicitário, uma neurose, inclusive, publicitária. Se isso não vai ter também consequências um pouco desastrosas no ponto de vista do desenvolvimento e relacionamento entre os homens? Ele está nos dizendo que essa questão é realmente essencial, mas que esse problema está relacionado também com uma espécie de poluição que nós outros, os cristãos principalmente, mais de 500 milhões no seio da humildade, ainda não nos preocupamos com ele. É o problema da poluição das ideias cristãs no curso do século. Se nós, os cristãos, estivéssemos atentos à preservação dos valores do Espírito, segundo nos ensinou Jesus Cristo em sua divina revelação, da qual, hoje, procuramos no Espiritismo, com Allan Kardec, uma interpretação mais justa e mais simples, se o homem tivesse guardado esta preservação, a poluição da natureza nas cidades e nos campos, não seria hoje esse flagelo que está tomando vulto no seio das cidades metropolitanas, por exemplo, porque se nós nos respeitássemos uns aos outros, segundo a lei áurea, não deseje ao seu vizinho aquilo que você não deseja para você mesmo, a poluição talvez nem chegasse a existir, porque todo o mundo industrial, todo o campo de educação, todos os grupos sociais, todos os valores que presidem o progresso humano, estariam, quem sabe, condicionados à regra áurea e estaríamos em dimensões de paz realmente imprevisíveis para nós agora em que a poluição dos valores espirituais segue tão adiantada no mundo ocidental, por exemplo. Essa proposição que o Chico achou de fazer parece-me que esclarece bem a resposta dada anteriormente. Quer dizer, ele falou que a população da terra está sob controle, de acordo com Emmanuel, de autoridades espirituais superiores, mas que cabe ao homem também a colaboração. Para mim parece que a parte do homem está precisamente nisso, quer dizer, a população vai aumentando, mas o homem precisa ir acomodando essa população aqui na terra e precisa evitar aquilo que pode prejudicar. Esse é o trabalho do homem nesse problema. Isso coincide com aquela afirmação que tem no ouvido dos espíritos que diz que a terra está longe ainda de cobrir a população para a qual ela foi construída, ela foi criada. Chico, o mundo espiritual prevê alguma catástrofe geológica nos próximos anos para a expulsão de contingentes de espíritos retrógrados do planeta? Como o achariam os nossos amigos espirituais ou o nosso Emmanuel que se dará a passagem da terra para um plano melhor? As calamidades geológicas sempre existiram porque a terra em si ainda está sendo criada. Há um conceito bíblico interessante que afirma Deus criou o mundo mas não afirma que essa criação esteja completa de modo que nós vemos vulcões, terremotos, maremotos, tempestades, tufões surgirem e desaparecerem arrebatando vidas, modificando a fisionomia de cidades e até mesmo de nações. Isso aconteceu sempre. Agora, a modificação do mundo a modificação do mundo na essência é de ordem moral. Como disse o nosso caro amigo o professor Escolano Pires o homem está sendo chamado a colaboração autêntica com o seu criador na terra para que determinadas definições sobre a vida espiritual sejam efetuadas nos grupos do planeta nos grupos vivos do planeta. De modo que devemos esperar que as modificações venham através das autoridades governamentais que regem a vida dos povos. A coexistência dos diversos regimes é uma necessidade porque cada povo se ajusta aos seus processos de formação, aos seus processos de educação, aquilo que é interessante e válido numa região não é válido nem interessante em outra região. De modo que devemos esperar que as forças administrativas que orientam a vida dos povos venham a ser inspiradas pelos mensageiros divinos quanto às alterações que se fazem necessárias a benefícios da paz. e da felicidade no relacionamento humano. Aliás, a respeito deste assunto, não sei se vocês têm aí alguma coisa a lembrar. Eu teria sobre ainda sobre a evolução. Sim. Porque existe então a necessidade do homem plantar primeiro um jardim na sua mente para depois acabar com a evolução ambiental. projetar, criar em si, né? Depois projetar. Quem dúvida? Mas, não tocando a essa transição da Terra, a pergunta que nós formulamos teve mesmo continualidade, esclareceu bem isso, que a Terra, no seu processo atual, ela está sujeita mais, segundo o próprio livro de Espírito, nos informa, as catástrofes morais, né? Que é o que diz bem o Kardec lá. Porque a crosta, a crosta terreno, quando não estava suficientemente consolidada, ela apresentava uma instabilidade muito grande, com uma construção ainda em andamento. Mas, ela atualmente, embora não esteja terminada, concluída, ela já está consolidada suficientemente para que o planeta tenha a instabilidade necessária ao desenvolvimento espiritual do homem. É isso. Muito bem. Sem que nos livremos dessas calamidades de ódio moral que se sucedem uns às outras, convidando a nossa atenção para uma época de mais entendimento fraternal entre as cristãs. Deus é. Você acha, está vendo, Chico, você ou o Emmanuel, um despertar de novas faculdades psíquicas e mentais na espécie humana? A parapsicologia surgiu por esse motivo ou ela está pesquisando simplesmente faculdades que sempre existiram e se manifestaram? Nossos amigos aceleram que a parapsicologia está pesquisando valores distintos que sempre existiram, mas que viveram por longo tempo em condições de potencialidade na mente humana. Mas, no momento da humanidade em que a máquina vai exonerando as mãos humanas de muito serviço que escravizava nos tempos de ontem o nosso pensamento, a nossa alma vai se liberando de muitos processos de processos de cativeiro moral ao ambiente interior, não propriamente inferior, mas ao ambiente de serviço mais ativo na crosta do mundo para se ocupar de si mesmo e dos problemas que lhe dizem respeito. Assim, o homem de agora está sendo acordado para muitas indagações, ele está sendo chamado pelo seu próprio íntimo a considerações de ordem espiritual que nós no momento não conseguimos abordar. A criatura pede resposta aos problemas da finalidade dela mesma dentro do universo, ela pede resposta com respeito à formação desse universo dentro do qual a Terra está contida e evoluindo com todos os seus valores, tudo isso hoje habilita à mente humana, a processos espirituais de indagação muito altos, muito profundos e por isso mesmo a parapsicologia é um movimento muito importante para nós todos, porque ela pode orientar as questões mediúndicas, principalmente se ela estiver filiada a indicações de ordem espírita dentro da doutrina espírita que já conseguiu uma estrada de acesso a respostas fundamentais sobre a vida para a psicologia uma espécie de avenida enorme, muito bem asfaltada, que a inteligência tranquila está procurando edificar para atingir esses pontos que a doutrina espírita já alcançou com a indagação de mentes sofredoras, agoniadas, que há mais de um século estavam procurando respostas para os seus problemas de vida intelectual. Muito bem, essa resposta Chico é muito interessante porque realmente o problema da parapsicologia para nós é esse, a parapsicologia está seguindo as trilhas do espiritismo no desenvolvimento das pesquisas psíquicas, mas eu gostaria de lembrar aqui que é oportuno que já em abril de 1857 Allan Kardec admitiu que o aparecimento do espiritismo marcava uma nova fase do desenvolvimento humano e ele chamou essa nova fase de era psicológica era psicológica agora nós estamos segundo me parece ao menos a impressão que se tem assim diante da explosão não apenas uma explosão democrática uma explosão psicológica do mundo que veio terminar na parapsicologia parece que nós estamos passando da era psicológica para a era do espírito muito bem nós estamos mesmo encantados com essa definição porque a verdade é também desde meados do século passado temos uma psicologia muito avançada que deu origem à psiquiatria que deu nascimento aos processos de análise medicina psicossomática e por aí nós vamos encontrar movimentos muito importantes que lidam com os valores e com os problemas da mente humana e o espiritismo desde 1857 não é não é uma resposta acabada que disse o próprio codificador o nosso grande orientador Allan Kardec que a doutrina é evolutiva mas desde 1857 nós já estamos com a resposta para além da psicologia perfeitamente delineada você acredita que na tese de André Campos sobre o papel do Brasil no futuro próximo ele é realmente o coração do mundo e a parte do evangelho isso não é uma espécie de eufanismo espírita kinesianismo do tipo de impact muita gente interpreta esse livro como sendo realmente um volume de legendas patrióticas sem finalidade dentro do esquema de progresso mundial mas nós estamos convencidos de que ao Brasil foi assinalado um papel muito significativo na chamada Era do Espírito a que se reportou o nosso caro professor Herculano Pires porque em verdade o cristianismo no Brasil é diferente dos processos de vida cristã nos outros países nós não entendemos um momento perdoe mas parece que entra bem no fim da questão nas suas viagens para os Estados Unidos pela Europa nas observações que você teve a oportunidade de fazer você constatou assim que há realmente essa diferença da nossa posição perante o cristianismo aqui no Brasil em relação aos outros povos se eu tivesse se eu tivesse a autoridade de uma pessoa que fosse representar algum valor cultural fora do Brasil a minha opinião teria realmente significado nesse sentido eu fui eu fui como uma pessoa de hábitos simples com mente muito simplista para observar o que eu via principalmente do ponto de vista religioso do meu ponto de vista tudo o que eu vi nos países que visitamos em 1965 em 1966 é diferente do que se verifica no Brasil o amor fraterno o chamado calor humano que existe no Brasil eu não vi em parte alguma nas cidades a que estivemos presentes por alguns meses enquanto tenhamos regressado ao Brasil com muita admiração com muito respeito pelos países visitados especialmente pelos Estados Unidos da América do Norte e por que não dizer pela Inglaterra também mas encontramos em todos os países que visitamos América do Norte incluindo o México a cidade material no Canadá a Inglaterra França a Espanha Portugal Itália encontramos comunidades cristãs absolutamente diferentes mas tão diferentes que nós não conseguimos entrosar o coração com o espírito de fé apresentado por aquelas comunidades fossem elas dessa ou daquela confissão religiosa dentro do evangelho de Jesus Cristo encontramos a monumentalização da fé através de templos majestosos movimentos educacionais de expressão enorme no campo verbalístico mas o calor humano não encontramos parece que visitamos grandes grandes museus honrados pela vida de hoje grandes legendas em matéria de de conclamação ao espírito de Jesus mas sem vida e no Brasil por muito que se faça desvinculação no Brasil por muito que se pegue hoje no Brasil a desvinculação e a reeducação dos nossos impulsos de amor o brasileiro de todas as condições é portador de recursos afetivos imensos que parecem iluminados por uma inspiração de ordem superior digo parecem falando fora da doutrina espírita mas com a minha convicção espírita eu digo iluminados pelo espírito de Jesus através dos bons espíritos que estão apostos ajudando os brasileiros a construir o grande celeiro espiritual do futuro muito bem Chico dentro desses países visitados algum de alguns ou algum apresenta condições ou amadurecimento para aceitar o espiritismo e os modos que são que é praticado no Brasil do que pude perceber encontrei na Inglaterra uma legião de criaturas principalmente no campo da cura espiritual uma legião de criaturas consagrada ao bem do próximo em regime de perfeita gratuidade grandes grupos de médios perfeitamente interessados em auxiliar os seus semelhantes sem nenhum desejo de remuneração encontrei este clima em grande parte da Inglaterra mas nos outros países incluindo a França de onde recebemos a benção da batida espírita por muito que veneremos os nossos irmãos franceses como nossos amigos como nossos orientadores da formação da nossa pátria conjugados ao esforço de Portugal nós não encontramos de momento um clima propício ao desenvolvimento da doutrina espírita nos modos brasileiros encontramos muita dificuldade em pensar em que os nossos irmãos venham a pensar na legenda do dar sem interesse de receber não digo propriamente dar 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 sem nunca receber mas esse dar sem intenção de receber eu não vi a não ser em grandes grupos de nossos irmãos ingleses interessados principalmente no problema na solução do problema de auxílio aos doentes mas cremos que é possível que no futuro próximos brasileiros possam sair de nossa pátria aos grupos para vivendo de seu próprio trabalho no exterior venham a formar grupos capazes de mostrar que é possível fazer-se um espiritismo tocado de alegria tocado de felicidade paz e muito amor sem sem o trabalho remunerado como sendo um trabalho castigue para emagrecer nota-se que alguns grupos ingleses tem interesse no intercâmbio com o espiritismo do Brasil na sua opinião valeria a pena um esforço maior nosso no sentido de ampliar esse intercâmbio seria válido cremos que os nossos irmãos ingleses tem muita coisa interessante para nos dar tanto quanto os brasileiros possuem também muita coisa valiosa para darem aos nossos irmãos ingleses de minha parte se eu pudesse entrar no conhecimento da língua inglesa se eu pudesse estudar o inglês para comunicação fácil com os nossos amigos da Inglaterra e dos Estados Unidos da América do Norte incluindo também o Canadá eu sentiria uma felicidade enorme se eu pudesse fazer isso mas estando muito interessado com o serviço que os nossos amigos espirituais me deram por misericórdia de Deus no Brasil eu não tenho a menor ideia de como é que eu posso realizar esse ideal se eu pudesse ir à Inglaterra conhecer melhor a língua inglesa aperfeiçoar os conhecimentos que eu pudesse adquirir e entrar em contato maior com os nossos irmãos do Christian Spirit Center em Elopology nos Estados Unidos para um contato mais amplo entre nós mas vejo a cada dia que as minhas possibilidades pessoais são cada vez mais reduzidas mas é de desejar que outros irmãos possam fazer isso e que esse intercâmbio seja ampliado tanto quanto possível vejo isso com tanta simpatia que o próprio Mr. Barber que é um dos nossos melhores amigos na Inglaterra ele está sempre interessado nos últimos dois anos em traduzir e publicar trechos de obras de Allan Kardec para fixar os conhecimentos da codificação kardeciana entre os livros isso é muito importante acho interessante lembrar também aqui nesse assunto nós estamos aqui conversando e as ideias surgindo uma coisa muito curiosa que ainda parece que não foi lembrada nós encontramos no Brasil nós estamos falando da posição do Brasil no Brasil com o país do futuro encontramos na posição atual do Brasil esta coisa curiosa é a primeira grande nação do ocidente que está se tornando basicamente reencarnacionista a ideia da reencarnação penetrou de tal maneira no Brasil por influência não só do espiritismo mas também das religiões africanas que já são trazidas aqui pelo contingente negreiro de tal maneira essa ideia está se disseminando que você dificilmente encontra hoje uma pessoa que se não aceita assim positivamente a ideia pelo menos não a nega não a combate e a dilite isso é muito curioso porque no ocidente só houve uma nação reencarnacionista no passado que foi a França a França não é propriamente a França mas as gálias antigas envolvendo inclusive a Irlanda parte da Inglaterra e a França as gálias as gálias antigas eram reencarnacionistas e como nós sabemos pelo druidismo e depois do desaparecimento da ideia da reencarnação no ocidente a ideia voltou na França como espiritismo e de lá se projetou o Brasil através do espiritismo e está se desenvolvendo de uma tal maneira que o Brasil será dentro em breve a grande nação reencarnacionista do ocidente e curioso que o doutor Einstein Stevenson na sua pesquisa sobre a reencarnação ele disse exatamente isso que nós consideramos por exemplo a Índia como um grande maciço reencarnacionista no mundo diz ele é verdade mas no Brasil eu encontrei diz ele no livro dele uma compreensão mais precisa mais natural da reencarnação por exemplo a pesquisa da reencarnação no Brasil é mais fácil porque não há preconceitos contra a reencarnação aqui enquanto na Índia que é um país reencarnacionista existem preconceitos de tipo religioso por exemplo quando a pessoa se lembra da encarnação passada eles dizem que a pessoa vai morrer logo então não querem divulgar e não querem criar o problema de expectativa de morte em torno daquela pessoa enquanto no Brasil nós não temos isso quando a pessoa se lembra de uma encarnação passada nós somos admiráveis e queremos aprofundar a questão muito bem isso queremos aprofundar a questão e passamos a estudar a esse respeito com eu peço licença para aditar o afrontamento de Emmanuel que me interessou muito nas conversações com ele em 1965 perguntei a ele onde estavam aqueles companheiros de Aildo Kardec que vibravam com a Doutrina Espírita na França onde estava aquele contingente de almas heróicas sublimes que aceitaram aquelas ideias e divulgaram com tanto entusiasmo pelo mundo inteiro a maior parte na França a grande parte na Bélgica por exemplo então ele me disse que do último quartel do século 19 para cá mais ou menos de 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa e principalmente os simpatizantes da obra de Andrade se reencarnaram no Brasil para dar corpo às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação tanto é assim dizer que nos últimos 80 anos se desenvolveu entre nós tal amor à cultura francesa que muitos de nós milhares de nós outros sabemos de ponta a ponta a história da revolução francesa mas nada conhecemos a respeito do Marquinhos de Pombal das outras de Napoleão dos reis de Portugal que foram os donos da nossa evolução primária nós nos recortamos muito mais à França como terra máter de nossa espiritualidade do que Portugal mas é porque a gente está no conteúdo psicológico de milhões e milhões de brasileiros que estão fechados por certidão de cartório como brasileiros mas psicologicamente são franceses e se você está nos dando aqui uma revelação extraordinária extraordinária essa revelação de Emmanuel porque é uma verdadeira revelação espiritual porque é uma coisa que não pode ser provada materialmente a revelação vem do lado de lá mas é alguma coisa que nós podemos sentir no Brasil podemos sentir no desenvolvimento espiritismo no Brasil quer dizer que grandes trabalhadores do espiritismo que estavam na França naquele tempo hoje estão aqui lutando por aquelas ideias espíritas dizia-lhe que isso é tão tão válido que nós devemos lembrar um fato curioso é que na proclamação da república quando as cidades brasileiras em grande número vacilavam com respeito ao hino que se devia adotar para a nova pátria centenas de cidades cantaram a marseguesa na proclamação da república do Brasil eu vou falar nisso Chico existe alguma notícia já que se falou tanto do plano espiritual sobre a recarnação de Karteck aqui no Brasil ou em algum outro país até hoje pessoalmente eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Karteck reencarnado no Brasil ou a Lures entretanto eu devo dizer que em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento seja do cristianismo seja do espiritismo pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas excelente Chico essa resposta porque infelizmente há por aí uma onda de reencarnação de Allan Karteck infelizmente há nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiums e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no trocante a significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec eu não sei que a sua resposta é também para nós de um valor inestimável pensamos muito obrigado pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza na presença que mostra muito bem a pergunta seguinte a pergunta seguinte ela é um pouco longa então eu gostaria de ser bem claro aqui para que facilitar a sua resposta você considera como você considera Jesus é o criador do nosso planeta incumbido por Deus ou o espírito que evoluiu na terra e superou a condição humana é o espírito supremo que rege a terra em nome de Deus ou que rege os nossos sistemas solares ou melhor o nosso sistema solar e em seguida qual a posição de Buda do que posso pessoalmente depreender dos ensinamentos dos espíritos amigos consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros não o senhor do sistema solar com todo respeito que temos a personalidade sublime de Jesus mas consideramos como sendo o supremo orientador da evolução moral do planeta e espíritos como Buda como Zoroastro como aqueles outros grandes instrutores da Índia da Grécia por exemplo que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos serão ministros do Cristo que nós não temos ainda uma definição para classificar dentro dos nossos parques conhecimentos com respeito a nossa história no lado espiritual da vida vemos que Jesus convidou doze discípulos discípulos humanos tanto quanto nós outros para que nós não fôssemos instruídos por anjos senão nada entenderíamos da doutrina do Cristo teríamos de entender a doutrina de Cristo com discípulos também humanos frágeis portadores de deficiências como as nossas embora respeitemos nos doze chamados pelo Senhor personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na terra mas do mundo espiritual para a terra ministros do Senhor cooperaram cooperam e cooperaram sempre para que a nossa estabilidade espiritual se se consolide cada vez mais como o plano físico como muito bem lembrou o nosso professor Herculano já está consolidado nós estamos vamos dizer no limiar da era do espírito como disse o nosso querido amigo professor Herculano píris mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas como a terra em seu início como habitação sólida esteve movimentada por grandes conduções psicologicamente estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão mas os ministros do Senhor estão cooperando para que nós alcancemos a segurança com a estabilidade precisa para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e de felicidade para todos os seus exigentes não sei em especial excelente isso mesmo uma explicação bem clara e respondeu perfeitamente a questão faltou apenas um pontinho aqui não tem na grande importância mas é a curiosidade humana que as vezes não é um pontinho que diz assim se Jesus foi realmente o criador do nosso planeta incumbido por Deus bem o criador a nosso ver e conforme ensinam os espíritos amigos que nos visitam o criador é o criador nós não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo quando chamou o nosso criador de pai nosso além disso a nossa mente vagueia como se nós estivéssemos em águas demasiadamente profundas sem recursos sem recursos para tatear a terra sólida pai nosso Deus criador do universo Deus então a força que representa Deus devia se manifestar em Jesus Cristo para que ele como um grande engenheiro um arquiteto de mente complexa de mente quase divina pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem na estruturação do mundo maravilhoso que nós habitamos mas não consideramos Jesus como criador com quanto respeito que lhe devemos e está muito bem a resposta perfeita também neste tocando eu apenas queria lembrar um assunto curioso que é o seguinte no livro dos espíritos como você também precisou aí nós sabemos que Deus age através dos seus ministros dos seus enviados Jesus então teria sido o arquiteto construtor do planeta agora isto eu estou fazendo uma conotação aqui um assunto que me parece também interessante para nós do ponto de vista do estudo desta questão você sabe que os gregos foram um povo de grandes intuições que marcaram praticamente todo o desenvolvimento da nossa civilização nossa civilização até hoje nas suas últimas conquistas ainda está apoiada nas intuições gregas e nós encontramos em Platão que foi sem dúvida nenhuma uma das figuras mais purgurantes do mundo no campo da intuição a ponto de Kardec dizer que ele e Sócrates eram precursores da ideia cristã na terra nós encontramos ali uma afirmação muito curiosa de Platão uma teoria bastante interessante ele diz que existe Deus quer dizer o bem supremo a ideia suprema no mundo das ideias que controla tudo dirige tudo mas que abaixo de Deus existe o demiurgo o demiurgo é um deus secundário e a função desse deus é receber de deus a matéria prima com que vai construir os mundos não é porque não é porque não é porque não é porque Jesus seria o demiurgo da terra isso é extraordinário e o demiurgo do sistema solar seria será então um demiurgo o demiurgo o demiurgo o demiurgo a esse respeito eu peço licença para dizer certa feita indagando de Emmanuel a respeito da posição de Jesus no sistema solar ele disse que ficasse com a expressão pai nosso e não perguntasse muito a respeito de Deus porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa eu insisti e ele então desdobrou um painel a minha vista mas do ponto de vista mediúnico apareceu então a terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evoluindo em torno do sol o nosso sol depois em outra em outra faz faz do painel evoluindo para a constelação que se não engano é a constelação chamada de Andrômodo depois essa constelação arrastando o nosso sistema e outros evoluíam em direção de uma outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça essa outra constelação avançava para uma outra constelação muito maior dentro da nossa galáxia depois apareceu a nossa galáxia imensa como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel e a nossa galáxia evoluía outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que irmã me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas então aí minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar como se eu tivesse saído dentro da terra e me merdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar surgindo outra vez e ficar em humanidade tudo está dentro da ordem divina cada mundo cada sistema cada galáxia orientados por inteligências divinas e Deus para lá disso tudo que beleza hein Chico Xavier extraordinário né gente que alegria ouvir essa voz nós vimos aqui a imagem de muitos e muitos amigos de Chico Xavier que hoje residem no mundo espiritual e a intenção nossa também foi homenagear cada um deles que certamente está aqui conosco e gostaríamos de também aduzir alguns detalhes interessantes esta entrevista foi realizada pelo professor Herculano Pires no programa no limiar do amanhã numa rádio paulistana em São Paulo em 1972 e a gente tem que conhecer um pouco do momento daquela ocasião naquela ocasião por exemplo no movimento espírita dizia-se que Allan Kardec estava reencarnado aqui e ali uns diziam que ele era o Zarur fundador da legião da boa vontade outros diziam que ele era Oswaldo Polidoro fundador do racionalismo cristão brasileiro outros diziam que era o próprio Herculano Pires professor uma vez que Emmanuel tinha dito através do Chico que ele era o melhor metro que mediu Kardec e certamente perguntando a Chico num programa ao vivo em 1972 o Chico dá essa de mineiro de que nunca soube nunca teve notícia como o bom mineiro ficou em cima do muro não é e nessa mesmo neste mesmo ano já relatei isso no encontro dos amigos de Chico Xavier em Goiânia Martins Peralva vocês viram várias imagens dele aqui grande escritor natural do estado de Sergipe e que foi presidente da União Espírita Sergipana depois foi diretor por várias décadas da União Espírita Mineira ele e Dona Neném Aluoto tinham assumido a tese de Chico ser Kardec e ele escreveu um artigo ia publicar este artigo no jornal oficial da União Espírita Mineira chamada O Espírita Mineiro e nessa ocasião o Chico liga pra ele na véspera e pede Peralva meu nego não publique este artigo no Espírita Mineiro porque Emmanuel está dizendo que este assunto virá mais tarde como de fato veio 20 anos depois com a publicação do livro Kardec prossegue de outro amigo de Chico Xavier Adelino da Silveira daqui de Mirassol interior de São Paulo que Chico não somente revisou endossou e distribuiu autografado para todos nós a partir de janeiro de 1992 e pra terminar só um casinho rápido da nossa querida dona Terezinha de Castro do Rio de Janeiro fundadora do Seara de Amor e Luz e em 74 ela lendo obras póstumas o Minha Volta de Kardec vira-se pra Chico lá em Uberaba e fala com ele Chico estou lendo obras póstumas estou lendo aquele trecho que Kardec escreve sobre sua volta você é Allan Kardec reencarnado e o Chico respondeu pra ela Terezinha os espíritos me dizem isso mas eu não acredito que Jesus nos abençoe de Amigos de Chico Xavier eu agora vamos chamar novamente a nossa querida Margarete Aquil a nossa querida a nossa querida a nossa querida Obrigado.